Galo, Galo Eu falo no geral de toda a equipe, devido às partidas que nós tínhamos feito anteriormente, mas a bola não estava entrando. Não obtivemos o resultado, que é a vitória, mesmo ganhando alguns pontinhos. Mas é um sabor diferente você vencer de uma equipe de expressão como o Santos. E naquele momento ali também, do pênalti, daquela responsabilidade, para que saísse aquela má impressão, vamos dizer assim, do que ficaram com a gente. Magnata, como você disse, foi importante isso para a recuperação da autoconfiança, mas daqui para frente só tem pedreira, especialmente os dois próximos jogos fora de casa. É nisso que a equipe está focada agora? É, todos os jogos, como sempre nós falamos. É claro que ontem já não volta mais. Estamos mais confiantes. Só que domingo já tem Vasco, líder ou vice-líder no campeonato. São Januário, enfim, é mais uma batalha forte aí, mas eu creio que nós estamos aí preparados para que a gente possa ir buscar, lutar, se esforçar para procurar fazer a nossa parte. O resultado vai ser consequência daquilo que nós apresentarmos em campo. Ô Magno, nesse campeonato tão equilibrado, o mando de campo tem se valido pouco. Você vê o Figueirense no Olímpico, ganhando o Grêmio, Botafogo, vai ao Pacaembu e ganhando o Corinthians, coisa que há bem pouco tempo seria até quase impensável. E tem acontecido com mais frequência dentro do campeonato brasileiro. Até que ponto esse mando de campo pode fazer a diferença? No caso de São Januário, como você citou, Caldeirão, lotado, brigando pela ponta. E o que o Atlético pode tirar de proveito nisso? No meu ponto de vista, o que estava faltando é uma vitória. Não quer dizer que isso virão uma sequência. Isso vai depender muito daquilo que nós fizermos. E o fator campo, casa e fora de casa, você, como bem citou aí, são coisas que estão sendo uma coisa não tão lógica para as equipes. Recentemente, a gente vê muitos resultados contrários àquelas equipes que estão jogando em casa e estão perdendo. E a gente tem que procurar também. Independente de estar lá em São Januário, a gente agora tem que procurar focar mais, não ficar somente naquela equipe gangorra, sobe e desce. E sim, procurar manter com todas as complicações que serão daqui por diante. Como foi citado aí, só é pedreira mesmo. Mas a gente tem condições de ir lá e buscar alguns resultados. Magno, é claro que para tirar o Atlético dessa situação, será necessário uma ajuda de todos. Não só dos titulares, mas do elenco inteiro. Mas falando especificamente do ataque, você é o jogador com o maior número de jogos na competição. É o artilheiro do Atlético no Brasileiro. Você acha que nesses últimos nove jogos vai ter uma responsabilidade a mais do Magno Alves? É que o Guilherme anda se lesionando muito, o André não se firme em seus titulares. Sobrou para o mais novo, né? Sou eu, aí nesse caso aí, como você citou, de experiente. Infelizmente, né? Não está vivendo um... Não sei dizer assim da minha parte, isso é falta de sorte. No caso, o Guilherme, quando está começando, se machuca, a gente perde, né? E o André, o Neto Berola também, como vinha jogando, de repente se machucou. Mas, então, sinto bem, não tem problema, assim, a responsabilidade, né? Como você falou aí, ser o artilheiro da equipe, o que mais jogou. Enfim, agora, trazer essa responsabilidade. Não sou o todo do time, mas faço parte ali, principalmente do ataque ali, onde a responsabilidade é maior. Onde tem que sair gols. Isso já saiu um pouquinho nessa partida aí diante do Santos, já que tínhamos também uns quatro jogos aí sem marcar. Vindo de perder pênalti. E agora, é mais jogos aí que a gente tem a responsabilidade de procurar fazer gols. E daqui por diante, eu creio que a gente vai estar mais levinho. Quando teve aquele pênalti ontem, muita gente se perguntou, será que o Magno Alves vai bater? O que é que passou na cabeça ali? Você tinha a absoluta convicção de que aquele era o seu momento? Em algum momento pintou uma desconfiança, uma preocupação? Ou você estava absolutamente convicto de que era o seu momento? Olha, tranquilo de bater, sim, né? Mas, passa aquele filmezinho, né? Isso é normal. Imagina se não... Vem um negativo na tua mente, né? Que é normal do ser humano, né? Mas, por outro lado, você vai ali clamando o sangue de Jesus, assim, vou ter que fazer esse gol. Porque se eu não fizer esse gol, eu tenho que sair daqui de Camburão. Legal. E, para o jogo contra o Vasco, Magno, o Atlético tem muitos problemas. Mais de meio time de desfalques. Isso fortalece, ao mesmo tempo em que enfraquece o time? Porque, é claro que são jogadores que vêm jogando. Mas, por outro lado, aqueles que já vinham como titulares sabem que tem que dar um pouco mais. E os que vão entrar têm a chance de mostrar. Pode-se dizer que o Atlético não fica mais fraco, apesar dos problemas? Não, eu vejo o contrário, né? Com respeito a todos. É claro que a gente estava mantendo aí uma postura boa, né? Desses jogos. E a gente perde com esse jogador de titular, mas, por outro lado, a gente ganha. Que um exemplo maior ontem, né? E parabenizo isso aqui, não estou puxando o saco. É o Sérgio. Você vê como ele entrou ali e mudou. Mudou na marcação, mudou na chegada. Enfim, não vai ser diferente daqueles que vão ter a chance, né? Dessas três a cinco perdas aí que nós tivemos aí, de cartão, contusão. Eu creio que vai ser mais forte ainda, porque eles vão querer voltar a ser titular. Magno, eu me lembro, antes de começar essa sequência de três jogos em casa, que você disse que selaria o destino do galo no brasileiro. Agora que passou, que análise que você faz, selou mesmo o destino do galo? Vai ser isso? Vai ficar aí brigando mesmo para não ser rebaixado até o final? É desses três jogos que nós falamos, né? A gente pensava aí em sete pontos, conseguimos cinco. Mas agora, como ocorreu uma ajudinha das equipes adversárias, que estão ali bem próximas, no caso do Cruzeiro, Ceará. Agora também não basta nós fazermos a nossa parte somente em casa. E procurar, já que essa sequência de dois jogos, Vasco e Fluminense, fora de casa. Equipes que estarão brigando pelo título. Cabe a nós também agora buscarmos pontos fora de casa, já que deixamos um pouquinho a desejar nesses três jogos em casa. Agora também a gente tem que vencer lá fora. Trazer pontos para que a gente aí nesses... Vou jogar lá a minha estatística? Mais dois jogos aí a gente já possa estar fora dessa zona de rebaixamento. Valeu? Deus abençoe aí, rapaziada.